Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo I. Vamos dar início a uma nova etapa do curso, que é o estudo sobre limites. Limite é um negócio emblemático no cálculo. O cálculo é inteiramente baseado na noção de limite. Todo ele, todos os conceitos matemáticos do cálculo, eles passam de alguma forma pela noção de limite. Derivada, integral, assíntotas e assim por diante. De alguma forma há o limite envolvido. Limite é a arte da aproximação. Quando você fala em limite, sempre há a ideia de aproximação envolvida. Por isso que eu, na minha modesta e insignificante opinião, considero o cálculo a arte do aproximar. O cálculo, ele não é para mim exalto. O cálculo é sempre, sempre no cálculo tem essa ideia de aproximação. Mas isso só eu pensando. Além disso, o limite é tão importante, ele tem essa importância. E por outro lado, ele é, ele tem a definição mais difícil do cálculo. O conceito mais difícil do cálculo é exatamente o conceito de limite. A definição formal, a definição precisa de limite, ela é, para mim, a mais difícil do cálculo. E a ideia intuitiva da definição, ela é muito bonita e ela é muito intuitiva. Essa é a parte boa do limite. Ele é muito intuitivo, uma ideia intuitiva, mas a formalização matemática, ela é muito difícil. Então, o que nós vamos fazer aqui? Qual que vai ser a ideia desse vídeo? Nós vamos trazer a definição, eu acho que todo mundo tem que ver a definição, para você se convencer de que ela realmente é uma definição difícil. Só que ela não é muito prática, ela não é prática, para você calcular limites. A definição não é prática para calcular limites. Por isso que nós vamos utilizar propriedades do limite, para que a gente calcule limites de funções. Então, este vai ser basicamente o objetivo. Eu não vou me estender muito na parte formal e na parte teórica. Nós vamos ficar definição, apresentar a definição, vou apresentar o significado dela para você, vou passar algumas propriedades e a partir das propriedades nós vamos calcular alguns limites. Esse é basicamente o objetivo do livro. Voltamos agora ao livro do Stuart, do cálculo 1 do Stuart, na sua sétima edição. Então, vamos à definição formal de limite. Chegamos assim, formalizando o conceito de limite. Vamos considerar f uma função definida no intervalo aberto, que contenha o número a, mas a função não precisa estar definida no próprio a. Então, o número a está no intervalo onde a função está definida, mas a função não precisa necessariamente estar definida no a. O f de a não precisa existir. Se ele existir, tudo bem, mas ele não precisa existir. Certo? Então, o que nós dizemos? Nós vamos dizer que o limite de f de x, quando x tende a a, é l, e nós vamos escrever assim, isso aqui significa limite da função f de x, quando x tende a a, é igual a l. Quando que o limite da função f de x, quando x tende a a, é l? E para todo número y maior que zero, existe um novo número delta maior que zero, tal que, se o módulo de x menos a for menor que delta e maior que a, então, o módulo de f de x menos l é menor que y. Você olha para essa definição, e você fala, pessoal, eu entendi nada. Lógico. Lógico. É muito normal que você não entenda o que quer dizer este y e este delta. O que significa esse módulo ser menor do que delta e maior que zero? O que significa módulo de f de x menos l ser menor do que y? Isso aqui nós vamos ver agora. Então, olha só, qual é o significado de limite de f de x ser l, quando x tende a a? Significa que para todo y, não importa quão pequeno ele é, você sempre pode encontrar um delta, tal que, se o x estiver neste intervalo aberto, de a menos delta até a mais delta, e o x for diferente de a, então, a f de x está no intervalo aberto, l menos y, l mais y. Geometricamente, isto é lindo. Geometricamente, isto é lindo. Essa definição aqui está dizendo o seguinte, a função f de x, a imagem da função, o f de x está entre l mais y e l menos y, sempre que o x estiver neste intervalo aberto aqui, de a menos delta até a mais delta, e o x for diferente de a. Por que x diferente de a? Porque a função pode não estar definida. Não importa a função no ponto a. O que importa na função é o x estar próximo de a. Se o x estiver próximo de a, implicar que o f de x está próximo de l, então, você diz, olha, está vendo? Próximo do a, a função vale l. Próximo do a, a função vale l. Em torno do a, em torno do a, a imagem cai em torno do l. É claro que, se você pegar o y menor, o delta vai ser menor. Por isso que limite, o limite é l, se para todo o número que você pegar nesse intervalo, você consegue mapear ele neste intervalo aqui. A função, a função mapeia este intervalo aberto, a menos delta, a mais delta, dentro deste intervalo aqui, l menos y, l mais y. Quando isso acontece, então, você diz que o limite da função, quando o x tende a a, é igual a l. Então, perceba, essa é a ideia de limite. Isso é muito, isso está muito próximo da nossa realidade. Lembra, quando o seu pai falar para você, olha, você era criança, e seu pai falava, não faz tal coisa, não faz tal coisa, se você quiser, você vai receber tal castigo. Em geral, era apanhar, né? No meu caso. Não faz. E eu ia chegando perto, chegando perto, chegando perto. A hora que eu chegava no ponto que ele falava, não faça, vinha a consequência, né? Então, limite significa isso. Significa, o que acontece quando eu chegar perto? Se eu chegar perto, eu vou irritar meu pai. Se eu chego mais perto, eu irrito mais. Se eu chego mais perto, eu irrito mais. Até a hora que eu cair, que eu fizer o que ele falou para eu não fazer, pronto, nesse momento eu recebo o castigo. O castigo é o ego. O castigo é o ego. Chegar perto daquilo que você não deve fazer, é chegar perto do A. Essa é a ideia intuitiva de limite. Então, essa definição cabulosíssima que está aqui, significa isso. À medida que você vai aproximando, à medida que você vai chegando perto do A, a função vai chegando perto do L. Quando isso acontece, você diz que o limite é igual a E. Quando isso não acontece, quando você não consegue chegar perto do A e a função chegar perto de um número, então você fala que o limite não existe. Tá certo? Beleza? Essa é a definição. Bom, como eu já tinha falado para vocês, aplicar essa definição é o cão chupando manga em dia de chuva, descendo a ladeira. Acredite. É horrível. É horrível. Então, para calcular limites do ponto de vista algébrico mesmo, calcular, falar o limite é esse. A gente, em geral, usa as propriedades que eu vou passar agora. São 11 propriedades que a gente utiliza. Vamos supor, então, que você tenha o limite de f de x, quando x tende a, vamos supor que esse limite existe. O limite da função g de x, quando x tende a, também existe. E vamos imaginar que c seja uma constante qualquer. Então, esses dois limites aqui, vamos imaginar que eles existam. Se esses dois limites existem, o x tende ao mesmo número. O x tende ao mesmo número. A f e a g podem ser distintas. Podem ser distintas. Mas, para onde o x está tendendo, é o mesmo número. Então, se f de x, quando x tende a, se esse limite existe, e o limite quando x tende a, de g de x também existe, então, o limite da soma existe, e é igual à soma dos limites. Então, se você tem a soma de duas funções, então, o limite da soma é a soma dos limites, desde que esses limites existam. O limite da diferença é a diferença dos limites. O limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Isso a gente fala que a constante passa para fora do limite. Essa é a linguagem que se utiliza. O limite do produto é o produto dos limites, sempre para x tendendo para o mesmo número. Não vai trocar a tendência do x. O x tende ao mesmo número. E, finalmente, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Se o limite do denominador é igual a zero, você não pode usar a soma. É isso, basicamente, que está dizendo aqui. Quando o limite do denominador é igual a zero, não utilize isso, porque isso não vale. Essa propriedade, limite do quociente, o quociente dos limites, só vale quando o limite do denominador for diferente de zero. Certo? Mais ainda, o limite de uma função elevado a uma potência inteira positiva é o limite da função elevado a essa potência positiva. Isso aqui, a gente fala que o limite passa para dentro da exponencial, passa para dentro do expoente. Ou passa para dentro ou passa para fora, dependendo do que você está querendo. Então, se você tem a potência de uma função, você tem uma potência de uma função, quer calcular o limite? Calcule o limite da função. Achou o limite? Achei. Depois você pega o limite e eleva a essa potência natural n positiva que você tem aqui. Limite de uma constante é a própria constante. Limite da função identidade é a. Então, limite quando x tende a da identidade da função f de x igual a x é o próprio a, para todo mundo. Então, limite quando x tende a 1 de x é 1. Limite quando x tende a meio é meio e assim por diante. Limite quando x tende a de x elevado a n é a elevado a n. Para todo n inteiro positivo. Então, basta você substituir. Quando você quer calcular o limite de uma potência de x, basta você trocar o x pelo a. É isso que está dizendo aqui. Limite da raiz enésima de x é a raiz enésima de a. Isso para n inteiro positivo. Se o n for par, nós vamos supor, claro, que o a é um número positivo. Não adianta você querer calcular o limite quando x tende a menos 1 da raiz quadrada de x. Isso daria raiz quadrada de menos 1. Não é real. Então, esse caso não está abordado por essa propriedade. Você poderia, por exemplo, calcular o limite quando x tende a 5 da raiz quadrada de x. Limite quando x tende a 5 da raiz quadrada é a raiz quadrada de 5. Basta você trocar o x pelo número. O limite quando x tende a da raiz enésima de qualquer função é a raiz enésima do limite dessa função para todo inteiro positivo. De novo, quando n for par, nós vamos supor que este limite aqui é positivo para que você possa extrair, então, a raiz enésima quando n é um número 1. Vamos utilizar essas propriedades agora para nós calcularmos dois limites. Então, nós temos aqui o limite quando x tende a 5 desta função polinomial aqui, 2x quadrado menos 3x mais 4. Limite quando x tende a menos 2 de x ao cubo mais 2x quadrado menos 1 sobre x menos 3x. Muito bem. Limite da soma e da diferença é o limite da soma, é a soma e a diferença dos limites. Tem uma diferença e uma soma aqui. Posso abrir ele como essa diferença e essa soma de limites. Essas duas constantes aqui, eu posso passá-las para fora do limite. Então, fica 2 limite de x quadrado menos 3 limite de x mais limite de 4. Tudo quando x tende a 5. Limite da constante. É a própria constante. Limite quando x tende a 5 dá a função x. É o 5. Limite quando x tende a 5 de x quadrado. 5 ao quadrado. Vezes as constantes aqui, soma tudo, total 31. Percebe? É muito simples. Quando você tem um polinômio, depois eu falo. Vamos ao segundo limite no próximo slide. Nós vamos começar aplicando a propriedade de número 5, que fala o seguinte, o limite do quociente é o quociente dos limites. A priori, você não pode fazer isso. Você tem que ter... Para você aplicar que o limite do quociente é o quociente dos limites, você tem que ter a certeza que o limite do denominador é diferente de zero. Vai ser... Vai ser... Quando você calcular este limite aqui, daqui a pouquinho, aqui nessa propriedade, nessa igualdade aqui, nesse passo, você vai ver que de fato é. Então, podemos aplicar o quociente. Limite do quociente, quociente dos limites. Aqui tem uma soma e uma diferença. Tem uma constante, passa para fora o limite. Aqui também, limite de uma diferença. Diferença dos limites. A constante, nós já passamos para fora. Então, fica isso daqui. Fica este limite aqui. É simplesmente calcular o limite disso, limite disso, limite disso, disso e disso aqui. Quando tem constantes, passa essas constantes todas para fora do limite, que elas não vão te atrapalhar. Faz as contas aqui. Limite quando x tende a menos 2 de x ao cubo. Basta trocar o x por menos 2. Limite de x quadrado, quando x tende a menos 2. Troca o x pelo menos 2. Limite da função constante 1, quando x tende a menos 2. 1 também. Então, pronto. Denominador, limite da função constante. É a própria constante. Três vezes o limite quando x tende a menos 2 de x. Troca o x pelo menos 2. Faz as contas, acha menos 11, menos 1 sobre 11. Aqui você pode observar que de fato, o limite do denominador é diferente de zero. Então, ficou de boa. aplicamos corretamente a propriedade do quociente. Um teorema também que vai nos ajudar bastante fala o seguinte, se você tem uma função polinomial ou uma função racional e o seu número a está no domínio dessa função, então, o limite de f de x quando x tende a a é o próprio f de a. Então, se você tem uma função polinomial ou uma função racional, função racional é uma função que é o quociente de duas funções polinomiais. Quociente de dois polinômios. Isso é uma função racional. Se o número onde o x está tendendo faz parte do domínio dessas funções ou polinomial ou racional, basta você trocar o x pelo a sempre que o x aparece. Esse vai ser o limite. Então, nesse polinômio aqui, por exemplo, você não precisava ter feito todas essas contas. Basta trocar o x por 5 e fazer as contas. Vai dar 39. Aqui, o limite desta função racional quando o x tende a menos 2. Pergunta. O menos 2 faz parte do domínio dessa função aqui? Faz. Porque qual é o domínio dessa função? São todos os reais que são diferentes de quanto? 5 terços. Se você colocar o x igual a 5 terços, vai zerar. O denominador vai ser zero. Então, se você quer o limite para qualquer número que seja diferente de 5 terços, basta você pegar o número, jogar no lugar do x, fazer as contas e você vai encontrar o limite. Tá certo? Então, todas essas propriedades, essas 11 propriedades, mais esse teorema, eles são fundamentais para você calcular limites sem passar pela ideia da definição. que, como eu já falei, é o cão chupando manga em dia de chuva descendo a ladeira. Esses dois exemplos que nós acabamos de ver, eles ilustram facilmente esse teorema. Agora, agora, uma coisa mais emblemática. Calcular o limite, olha só, desta função racional aqui, x²-1 sobre x-1. Quando x tende a 1. quando você vai dizer ah, é uma função racional, basta trocar o x pelo número que está aparecendo aqui. Não pode. Por quê? Porque para você fazer essa substituição em uma função racional, o número tem que estar no domínio da função. 1 não faz parte do domínio dessa função. Se você trocar x por 1, vai ficar 0 sobre 0. Não faz parte do domínio dessa função. Mas e agora, eu falo, o que eu vou fazer? Não posso aplicar que o limite do quociente é o quociente dos limites. Por que não pode? Porque lembra? Olha a propriedade. Cadê? Aqui. Você só pode dizer que o limite do quociente é o quociente dos limites quando o limite do denominador for diferente de 0. O limite do denominador é igual a 0. Então não pode. Não pode. Não pode. fazer substituição direta que é o que esse teorema aqui estava dizendo porque o número não faz parte do domínio e não faz parte do domínio. Não pode aplicar a regra do quociente porque o limite do denominador vai zerar. Então o que você faz? Vamos ter que fazer algumas manipulações algébricas antes de nós calcularmos o limite. nós vamos começar nesse caso olha só se você está ciente daqueles produtos notáveis que você vê lá no ensino fundamental ótimo se você não está a par daqueles produtos notáveis volte e dê uma olhada procure algum vídeo em que você possa ver essa noção ou pelo menos a maior parte ou pega um livro ou joga na internet produtos notáveis um dos produtos notáveis que aparecem é o que a gente chama de diferença de quadrados ele fala o seguinte x quadrado menos 1 é igual a x menos 1 que multiplica x mais 1 na verdade é mais do que isso x menos a ao quadrado é x menos a que multiplica x mais a isso é um produto notável tenha isso tenha isso em mente tenha isso em mente beleza então observe esse x quadrado menos 1 pode ser escrito como esse produto aqui e o denominador mantém certo agora olha só o numerador e denominador tem um fator em comum que é o x menos 1 aí você fala assim ah vou cortar vou cortar ah posso cortar é um fator comum cuidado 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 você não pode sair cortando do jeito que você quiser você não pode sair cortando olha louca não é permitido você só pode cortar o o o o o fator comum numa fração quando você tiver certeza que o rapaz que você quer cortar é diferente de zero se o rapaz for diferente de zero aí você pode cortar você tem certeza que x menos 1 é diferente de zero tem certeza? se x menos 1 for diferente de zero pode cortar se você não tiver certeza não pode cortar mas eu tenho certeza que ele é diferente de zero por que que eu tenho essa certeza? porque quando eu faço o limite olha só eu quero limite quando x tende a 1 quando eu faço o x tendendo a 1 o x é diferente de 1 o x é diferente de 1 ah o x é diferente de 1 ah ah se o x é diferente de 1 x menos 1 é diferente de zero ah posso cortar posso cortar posso cortar aqui aqui este limite que nós queremos é esse daqui na hora que eu cortar vai ficar limite quando limite de x mais 1 quando x tende a 1 isso é 2 é um polinômio basta trocar o x por 2 percebeu? então essa é uma técnica essa é uma técnica que você utiliza para calcular limites e não pode especialmente frações frações é funções que envolvem frações funções racionais vamos dizer assim né funções racionais ou que envolvem algum tipo de 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 quociente e pode dar zero sobre zero alguma coisa sobre zero que foi o que aconteceu aqui quando você quer quando você quis fazer a substituição direta quis trocar o x pelo 1 diretamente aplicando esse teorema aqui você fala assim 1 deu zero sobre zero quando eu trocar x por 1 dá zero sobre zero eu não posso não posso não posso aplicar a regra do quociente porque o limite do denominador é zero então você vai ter que fazer manipulações algébricas quais manipulações algébricas? os mais diversos os mais diversos tipos certo? observe neste exemplo nós conseguimos calcular o limite da função original substituindo ela por uma outra função que era mais simples e que tem o mesmo limite né por que que você pode fazer isso? por que que você pode? isso vale pelo seguinte tá vendo essa função racional aqui ó esta função racional x quadrado menos 1 sobre x menos 1 ela é igual a essa função linear aqui exceto quando x é 1 a única único lugar o único valor em que essas duas funções são diferentes é quando x é 1 e era exatamente para esse ponto que eu queria calcular o limite justamente do ponto onde elas não são iguais nesse ponto eu quero calcular o limite isso é coisa de matemático isso é coisa de professor o professor sempre quer por que que eu vou facilitar a sua vida se eu posso complicar né mas não é complicar é pra gente pensar um pouquinho então essas duas funções são iguais em todos os valores de x exceto quando x é 1 como no cálculo do limite quando x tende a nós não consideramos o que acontece quando x é exatamente igual a a não consideramos tanto é que na definição do limite fala a função está definida no intervalo que contém o a mas a função não precisa estar definida no a quando x é igual a a nós não queremos nem saber não precisamos nos importar em volta em torno do a é o que importa está certo então nós podemos calcular o novo limite ou o limite da nova função em vez de calcular o limite da função original isso é permitido tem um teorema que garante isso se você tem duas funções iguais presta atenção suponha que você tenha duas funções iguais f de x é igual a g de x para todo x que é diferente de a e é o que aconteceu aqui essas duas funções eram iguais exceto quando x é igual a 1 então se duas funções são iguais exceto para x igual a a então o limite quando x tende a a da f de x é igual ao limite da g de x quando x tende a a desde que esses limites existem foi o que nós fizemos aqui nós pegamos essa daqui e a nossa função f de x x mais 1 é a nossa função g de x ela é mais fácil de calcular o limite do que dessa daqui e ela obedece obedece as hipóteses desse teorema as duas funções são iguais f de x igual a g de x para todo x diferente de a observe isso aqui é igual se o x não for 1 essas duas funções são iguais então o limite da f é igual ao limite da g quando x tende a é para facilitar por exemplo esse aqui esse limite dessa função consciente aqui limite quando x tende a 0 de x mais 2 ao quadrado menos 4 sobre x não adianta não adianta o 0 não está no domínio dessa função então você não pode fazer substituição direta porque se você fizer substituição direta você vai ficar com 0 sub 0 não pode também não pode aplicar a regra do quociente porque não porque o limite do denominador é igual a 0 a regra do quociente só vale para os casos em que o limite do denominador é diferente de 0 aqui o limite é igual a 0 então não pode aplicar então o que você vai fazer agora manipulação algébrica qual tipo de manipulação algébrica depende do caso neste caso aqui olha que você não tem x mais 2 ao quadrado aí você começa a pensar naqueles você começa a lembrar daqueles jograis que você viu lá no ensino médio desculpa no ensino fundamental se você tem a soma de dois números ao quadrado como é que você faz o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo x quadrado mais 4x mais 4 para a nossa alegria tem um menos 4 aqui que nós vamos manter o denominador mantém é x esse mais 4 corta com esse menos 4 o x eu posso colocar em evidência este limite é igual a esse daqui as funções são iguais as funções são iguais agora olha só esse x eu posso cortar com esse x aqui posso mesmo? pode por quê? porque o x está tendendo a zero não é igual a zero como o x nunca vai ser igual a zero porque ele está tendendo a zero está se aproximando do zero então ele sempre vai ser diferente então eu posso cortar posso cortar aqui corta aqui corta aqui fica limite quando x tende a zero de x mais 4 isso é um limite de um polinômio limite de um polinômio basta você pegar esse número e substituir aqui 4 acabou o limite desse quociente aqui quando x tende a zero o comportamento desta função desta função é exatamente igual ao comportamento desta função aqui é exatamente igual elas são iguais em todos os pontos exceto no zero esta aqui não está definida no zero x mais 4 é uma função que está definida no zero e elas são iguais exceto quando x é igual a zero esta não está definida esta está certo? mas pro limite não importa pro limite você pode fazer esse raciocínio agora uma função olha só não é uma função racional porque não temos um polinômio dividido por um polinômio nós temos a raiz de um polinômio dividido por um polinômio isso não é uma função racional é quase racional mas enfim limite quando x quando t tende a zero de t quadrado mais 9 na raiz menos 3 sobre t quadrado aqui não tem produto notável a princípio aqui não tem um produto notável que você possa utilizar não adianta você querer trocar fazer a substituição direta t por zero porque vai dar zero sobre zero não adianta você utilizar a propriedade do quociente porque o limite quando t tende a zero de t quadrado é zero o denominador tende a zero o limite a zero não pode aplicar então você tem que arrebalar o que nós vamos fazer nesse caso específico neste caso específico nós vamos usar uma técnica chamada de racionalização do numerador isso também é visto no ensino fundamental essa racionalização de um número né o que nós vamos fazer nós temos que eliminar essa raiz essa raiz eu não sei você mas essa raiz me incomoda e pelo amor de Deus por favor não escreva que a raiz quadrada de t quadrado mais 9 é igual a raiz de t quadrado mais a raiz de 9 não é a coisa não funciona desse jeito para soma você não pode abrir a raiz da soma a raiz do produto você pode a raiz da soma você não pode tá então para isso para eliminar essa raiz nós vamos multiplicar o numerador por raiz de t quadrado mais 9 mais 3 tá vendo aqui tá aparecendo um menos 3 então nós vamos pegar esse primeiro número tomar trocar o sinal aqui né somar com este número que tá aparecendo aqui se aqui é menos aqui vai ser mais se aqui fosse mais aqui seria menos sempre tem que haver essa troca de sinal isso chama-se racionalização é como se fosse um conjugado lá para números complexos você chama isso de conjugado o conjugado de A mais BI é A menos BI né é como se fosse aqui também é uma espécie de conjugar beleza quando você for fazer o produto ah se você vai multiplicar o numerador por alguma coisa você tem que multiplicar o denominador pela mesma coisa por isso que você multiplica e divide pelo mesmo número esta fração aqui ó que você tá racionalizando que você tá pegando esse daqui dividido por esse isso é 1 qualquer número vezes 1 continua sendo o mesmo número então você não fez nada na teoria você não fez nada se você multiplicou por 1 não mudou não mudou fez nada de especial fazendo as contas aqui ó quando você tem algo desse tipo é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo o quadrado do primeiro qual é o quadrado da raiz quadrada de t quadrado mais 9 t quadrado mais 9 menos 3 vezes 3 menos 9 e aqui embaixo o denominador continua t quadrado que multiplica esse trambolho todo raiz quadrada de t quadrado mais 9 mais 3 esse 9 cancela com esse menos 9 o numerador fica t quadrado o denominador fica isso daqui como x está tendendo a 0 ele nunca vai ser 0 então o t quadrado nunca vai ser 0 então eu posso cortar esse t quadrado com esse t quadrado não vai ser 0 mesmo? se eu tenho um número no numerador e no denominador se ele for diferente de 0 posso cortar isso vai então nos dar este limite aqui observe que agora eu posso trocar o t pelo 0 que isso não vai me dar problema não vai dar por quê? porque quando eu jogar aqui t igual a 0 vai dar raiz de 9 mais 3 ora raiz de 9 é 3 mais 3 é 6 então está realmente eu posso fazer isso daqui lembra que eu posso jogar o limite para dentro da raiz? limite da raiz é a raiz do limite é uma das propriedades que nós vimos lá atrás então vai dar isso daqui esse limite aqui dá 3 dá 9 desculpa quando t tende a 0 esse limite dá 9 a raiz de 9 é 3 mais 3 é 6 então este limite aqui quando t tende a 0 dessa função esquisitíssima é 1 sexto beleza? bom minha sugestão você não vai acatar é claro que não mas a minha sugestão é volta no vídeo e copia todas essas propriedades que nós vimos hoje as 11 propriedades e mais esses dois teoremas aqui esse teorema e esse teorema a copia essas 13 propriedades as 11 propriedades mais esse teorema e esse teorema aqui anota ele em algum lugar anota ele no papel no seu tablet não importa e fique com ele sempre a mão na hora que você vai calcular um limite beleza? com isso um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos tchau 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 tchau